Música Crucificado do Amor, Genival Santos Por ela escravizei meu coração Pra que, se agora estou sofrendo Sem ela, nessa triste solidão O novo que acredita em seus carinhos E nos seus beijos, que era pura traição Pra que, se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Pra que, se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Música Crucificado do Amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando essa ingrata E ela zombando de mim Música Crucificado do Amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando essa ingrata E ela zombando de mim Olá galerinha, sejam todos bem vindos ao meu canal Mais uma vez, como sempre, agradecendo primeiramente a Deus Obrigado, meu Deus, por tudo Agradecendo a todos vocês inscritos no meu canal Meu, muito obrigado Que Deus abençoe sempre todos vocês, tá bom? Aos novas que estão chegando agora Sejam todos muito bem vindos Que Deus abençoe vocês também Se gostou do conteúdo Já vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho Pra receber notificações no YouTube Sempre que eu postar Uma forma de você já estar me ajudando também Se esse conteúdo está te ajudando aí É você estar divulgando aí o meu canal aí Tá bom? Compartilhando aí nas suas redes sociais aí Com os seus amigos aí Pra que outras pessoas também venham a conhecer o meu canal Venham a conhecer o meu trabalho E tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso Que vocês estão tendo Conteúdo bem simplificado De fácil entendimento, tá bom? Então curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber notificações do YouTube Sempre que eu postar, tá bom? Galera, eu vou trazer pra vocês hoje aqui A música Crucificado do Amor Genival Santos, tá bom? Antes que eu me esqueça Estou usando aqui um ritmo de Amado Batista É do set do Tiago Ribeiro Do PA300 da Korg O tempo está em 91 BPM Vocês procuram um ritmo parecido Esse aqui foi o que eu achei mais próximo Com o ritmo do Genival Tá bom? Então o que eu estou usando aqui Vocês podem usar um ritmo de brega Se vocês estiverem aí, tá? Então o que eu estou usando aqui É um ritmo de Amado Batista É o tempo que está em 91 BPM E o timbre que eu estou usando aqui É um trompete Do próprio teclado, tá bom? Então vamos lá Vou passar pra vocês aqui A sequência das notas Depois eu passo o som, tá bom? Galera, essa música Vocês vão encontrar ela lá no Google No tom de Lá Maior Eu dei uma olhada assim rapidinho No tom de Lá Maior Porém eu vou trazer aqui No tom de Si Bemol Foi o tom que eu peguei aqui, tá? Eu peguei a música de ouvido E ele toca em Si Bemol Eu não quis alterar Devido o tempo estar pouco Tá bom? Então eu vou passar pra vocês aqui Mesmo nas notas que eu peguei, tá? Si Bemol Mas tenho certeza Vocês vão conseguir pegar Que é facinho também, tá? Então vamos lá Si Bemol Pra que que eu fui me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Dó Menor Pra que Se agora estou sofrendo Fó Maior Sem ela Ré Bemol Nessa triste solidão Si Bemol Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos Que era pura traição Ré Bemol Pra que Se agora estou sozinho E nos seus beijos E nos seus beijos E nos seus beijos Só Bemol E nos seus beijos No caso No caso Si Bemol Menor Mas como eu não falo Si Bemol Vocês dá pra entender Que é maior, tá bom? Mas enfim Mas eu Eu vou especificar aqui, tá bom? Então galera Essa é a sequência da música Do início ao fim, tá? Essas são as notas originais Que ele toca essa música Então eu vou passar agora Falando sobre Inversão de acordes Como eu falo Eu não gosto de trazer músicas Com bemol e sustenido Porque o iniciante Ele tem dificuldade De fazer essas notas Porém Como eu agora Nas minhas Nas minhas videoaulas Eu sempre estou Focando no assunto De inversão de acordes Eu vou forçar Pra que vocês Vocês tentem Aprender a inversão de acordes Tocar os acordes invertidos E vocês vão ver Que essas notas Não é Como diz o ditado Não é bicho de sete cabeças Eu falo pra vocês Por experiência própria Porque essas notas Eu fazia Antes Eu fazia as notas maiores Básicas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Cara Eu tinha dificuldade De fazer as notas Sustenidas As notas bemol E as notas menores Era um pavor Pra mim fazer Depois que eu aprendi Inversão de acordes Eu faço qualquer nota Sem nenhum problema Então tipo assim O que me ajudou O que me fez Desenvolver bastante O teclado Foi a inversão de acordes Depois que eu aprendi Então tipo assim Eu não trago Nas minhas aulas Eu dificilmente Eu gosto de trazer Músicas que contém Bemol e sustenido Eu sempre simplifico Porém Eu vou trazer aqui Do jeito que eu peguei aqui E vou passar pra vocês Aqui um método fácil Pra vocês conseguirem Fazer essas notas Sem dificuldade Que é o Bemol e sustenido Como eu falei Quando vocês aprendem A inversão de acordes Você sabe Só as notas básicas Fica difícil De você fazer uma nota bemol E voltar pra aquela nota lá Mas com a inversão de acordes Você vai fazer Com facilidade Isso aí Entendeu? Então vamos lá É si bemol Eu estou fazendo Ele invertido Ele seria aqui Olha O si bemol seria aqui Tecla de si Bemol Tecla de ré E tecla de fá Seria aqui O si bemol Eu estou fazendo ele aqui Tecla de ré Tecla de fá Tecla de si bemol A mesma coisa Si bemol Ré E fá Si bemol Ré E fá A mesma coisa É o mesmo acorde Só que ele aqui Está invertido Ele está em outro formato Mas eu estou pressionando As mesmas teclas A tecla de si bemol A tecla de ré E a tecla de fá Olha aqui A mesma coisa A tecla de si bemol A tecla de ré E a tecla de fá Entendeu? Então é o acorde invertido Eu estou aqui Pra eu passar Pra o acorde de fá maior É só eu baixar aqui Olha Tá vendo? Olha Se eu estou aqui Pra ir pra um ré menor É só fazer isso aqui Tá vendo? Então é muito simples galera Enfim Vamos continuar aqui Falando sobre inversão Então eu estou fazendo invertido aqui É Si bemol Eu estou fazendo aqui A tecla de ré A tecla de fá E a tecla de si bemol Esse é O si bemol maior Tá bom? Si bemol É Dó menor Eu estou fazendo ele no formato fundamental Tecla de dó Tecla de ré sustenido E a tecla de sol Esse é o dó menor É O acorde de fá maior Estou fazendo ele invertido também Tecla de dó Tecla de fá E tecla de lá Esse é o fá O acorde de ré bemol É a tecla de ré bemol A tecla de sol E a tecla de si bemol Ré bemol Sol E si bemol Aqui olha Os três dedinhos aqui Esse é o ré bemol Tá bom? Então é só isso galera Si bemol Dó menor Fó maior Ré bemol Até o sol menor também Tá invertido também aqui O sol menor Tecla de ré Tecla de sol E tecla de si bemol Tecla de ré Tecla de sol Tecla de si bemol Esse é o sol menor Investido Sol menor seria aqui Invertido Tecla de sol Tecla de si bemol E tecla de ré Eu tirei esse ré aqui E coloquei ele aqui Olha Tecla de sol Tecla de si Tecla de ré Tá vendo? Vamos lá Vamos trocar aqui Olha Tá vendo? Tecla de sol Tecla de si bemol Tecla de ré Tecla de sol Tecla de si bemol Tecla de ré Eu só tirei esse ré aqui E puxei ele pra cá Tá vendo? Tá vendo? A mesma coisa Esse sol aqui É esse mesmo aqui Entendeu? Só que aqui fica muito mais fácil Pra eu fazer aqui Estou fazendo aqui o si bemol Pra que que eu fui me apaixonar Por ela Por ela Estravizei meu coração Bem pertinho aqui O dó menor Pra que se agora estou sofrendo Fá maior Bem pertinho aqui Dó menor Fá maior Dó menor Fá maior Dó menor Fá maior Sem ela Ré bemol Dessa triste solidão Si bemol Bem facinho galera Tá vendo? A inversão de acordos Facilita bastante Então eu vou falar Vou insistir Até vocês realmente aprenderem Quando eu começar A ver os comentários Nos vídeos Olha o Ivan Realmente cara Eu aprendi inversão de acordos Eu estou usando Cara aí Mudou totalmente Minha noção de teclado Entendeu? Então quando eu ouvir Esse tipo de comentário Aí sim Aí é que eu vou Eu vou ficar bastante feliz Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou passar pra vocês Aqui o solo Galera Como eu já falei Estou usando aqui Um timbre de trompete Tá bom? Então vamos lá O solo dessa música Vai iniciar aqui ó Fazendo O solo dessa música Vai iniciar aqui ó Fazendo o Si bemol Na mão esquerda As notas que eu falo Na mão esquerda Fazendo o Si bemol Na mão esquerda Da mão direita Vai fazer aqui ó Dó menol agora Fé bemol agora Si bemol novamente Dó menol Fé bemol 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 Tá bom? Só que eu bato aqui Com as duas Eu bato Uma tecla Com dois dedos Aqui Fazendo esse joguinho Aqui Pra ficar parecido Com o O jeito que ele toca Então fazendo o Si bemol Vai fazer aqui ó Dó menol Fé maior Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Que vai ficar assim, ó Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Tá bom, galera? Vou passar mais uma vez aqui, tá bom? Vai ficar assim, si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Mais uma vez Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Dó menol Dó menol Fá maior Si bemol Como eu já falei Como eu já falei, eu falo bemol É tal nota bemol Mas é maior, tá bom? Se fosse menor eu falaria aqui Então vamos lá Agora eu vou fazer aqui Como é que eu faço aqui Com os dedos aqui A puxadinha aqui Vamos lá Si bemol Dó menol Dó menol Si bemol Si bemol Aqui, tá bom? Si bemol Começa em si bemol Dó menol Agora faz um Fá maior Volta pra si bemol Continua em si bemol Dó menol Fá maior Fá maior Si bemol Quando fizer no tempo correto Vai ficar assim Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Dó menol Fá maior Si bemol Vamos lá Dó menol Dó menol Dó menol Dó menol Dó menol Tá bom galera Então é isso Não tem muito o que aprofundar Vocês colocam o vídeo No modo lento Vocês vão ver quais são as teclas Que eu estou pressionando E que eu estou falando Tá bom? Então é isso aí Não tem muito o que aprofundar Tenho certeza Vocês vão conseguir pegar Vocês colocam nos comentários Se vocês realmente conseguiram pegar Tá bom? Então é isso aí E essa foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau.